Boa noite. Obrigado. É maravilhoso estar com vocês nesta noite. Vamos começar a olhar o que a Bíblia diz sobre resolvendo conflitos. Será que não é surpreendente para vocês entender que tem uma passagem bíblica que quando violada, ela traz todo tipo de confusão no ser humano? Na verdade, quando os casais têm problemas de relacionamento, eu sei que pelo menos um deles no casal tem problemas também com esse texto bíblico. Interessante é que essa passagem não fala claramente sobre casamento, mas se aplica perfeitamente ao casamento. Porque o casamento é a relação mais íntima que nós conhecemos. Alguém pode adivinhar que passagem é essa? Se você já leu o livro dele, você pode falar que passagem é essa. É Efésios capítulo 4. Os primeiros três versos. Então, vamos ouvir a leitura agora de Efésios 4, de 1 a 3. E, enquanto você lê, tente ressaltar as quatro qualidades que esse texto nos traz quanto à resolução de conflitos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vamos gastar a maioria do nosso tempo nesses três versos. Nós vamos tentar desembrulhar, mostrar para vocês essas quatro situações e como elas se aplicam na nossa vida. Agora, prestem atenção no verso 3. Essa última linha é a mensagem de contato. Esse é realmente o comando que Paul está dando a vocês. Agora, prestem atenção na última frase do versículo 3, que é a ordem que Paulo está dando para nós. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, é muito importante ser direto no seguinte. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz que você devem ser direto-vos diligentemente procurar a paz com as outras pessoas. Não somente com os cristãos, mas com os não cristãos da mesma forma. Ele diz em outra passagem, Se possível, para você, cristão, tenha paz com todos, e esses todos incluem também os não cristãos. Agora, o que precede tudo isso são quatro qualidades imperativas que Paulo coloca nesse texto. Você pode dizer que você tem essas quatro qualidades já implantadas na sua vida. Você vai ser um bom resolutor de conflitos. Se sim, você é um grande resolutor de conflitos. Mas, para o que você não tem, e, na verdade, você tem as falhas do outro lado, Por outro lado, se você identifica as outras quatro qualidades contrárias a essa, você tem uma grande falta. Orgulho. Anger. Ira. Intolerância. Intolerância. Impaciência. Você vai ter um tempo muito difícil no relacionamento com todas as pessoas. Então, eu falei para vocês em inglês, mas esse aqui é o livro na versão em português. Eu gosto mais dessa capa aqui do que a capa em inglês. Então, o primeiro requisito é humildade. Ele diz, rogo-vos, eu pôs prisioneiro no Senhor, que andeis com toda a humildade. Agora, o que é a qualidade, então, que previne todo o conflito de antes mesmo de ele começar? Qual a qualidade, senão, é humildade? Vamos ouvir em português. Ok. O orgulho é a primeira característica que impede todo bom começo de relacionamento. Solomon said in Proverbs 13, 10, pride only breeds quarrels. Proverbos 13, 10, diz que o orgulho somente traz contendas. E ele vem de várias formas. Ele pode aparecer de várias formas para a gente, o orgulho. A primeira e mais comum, e acontece direto nos casamentos, nas famílias, nos relacionamentos pessoais na igreja, é a falta de vontade de admitir que você está errado. O conflito sempre ocorre quando alguém está pecando contra a outra pessoa. Eu falo isso no livro, não sei se nós vamos aceitamos falar isso aqui hoje, mas nem todos os conflitos, eles são gerados por conta de pecados. Mas a maioria deles são. E esses tipos de conflitos não podem ser resolvidos efetivamente sem a pessoa que está pecando confessando e repentando para a pessoa que está pecando. E esse tipo de pecado, esse não pode ser resolvido se a pessoa que está pecando não se arrepender e não confessar o pecado para aquela pessoa contra a qual ele está pecando. Na verdade, precisamos dar humildade. Mas uma pessoa que é orgulhosa, ela tem dificuldade e ela é muito lenta em perceber que ela tem esse pecado de ser orgulhosa. Ela simplesmente responde a outra pessoa vendo o orgulho na outra pessoa, como se fosse um espelho. Ele não considera o pecado no seu coração. E a culpa que está dentro do seu próprio coração. Mas ele quer simplesmente disputar, ele quer simplesmente entrar em conflito com a outra pessoa nas suas alegações. É muito difícil ter um relacionamento muito próximo com pessoas orgulhosas. Por que isso acontece? Antes de dar a resposta, eu queria lembrar vocês de alguma coisa. Qual o relacionamento mais íntimo que você conhece? É o casamento. Então, se você é casado com uma pessoa orgulhosa, você vai ter uma longa e difícil viagem nessa vida. Então, assim que a gente conhece um ao outro, temos um relacionamento mais profundo, como no casamento, na família, Então, se essa pessoa é orgulhosa, você sabe disso, ela é uma pecadora e tem problema com esse pecado. E como cristãos, a gente tem que falar sobre os nossos pecados uns com os outros, não é isso? Pais com os filhos, os filhos com os pais, a esposa com o marido, o marido como aquele que deve dirigir a sua casa com a esposa. Mas, em algum momento, quando você está lidando com uma pessoa orgulhosa que não aconselha o seu ou sua pecado, o relacionamento se deslou, ele não consegue sair mais profundo. O relacionamento, ele trava, ele não consegue se aprofundar mais ainda. Por outro lado, uma pessoa humilde compreende facilmente que ele é um grande pecador. Não é que ele não seja capaz de fazer o que é errado, mas também de ser cegada ao pecado sobre o qual ele está sendo confrontado. Agora, vocês, pais, são fáceis de apontar pecados na sua própria vida? Aí você fala para o seu filho assim, não, não vamos falar disso não, vamos mudar de assunto. Então, você pode ter a reação de dizer, realmente, eu acho que isso está errado, eu posso estar cego e não estou conseguindo ver isso aí. O pecado do orgulho, ele pode se parecer muito com a AIDS, aquela síndrome que conhecemos. Muito como se fosse uma catarata nos seus olhos. O vírus do AIDS, em verdade, blinds o sistema auto-imune do seu corpo. O vírus vem e ele trava as funções auto-imunes do nosso corpo. E ele mantém a ver e, consequentemente, ir atrás das coisas que Deus designou o sistema auto-imune do seu corpo para ir atrás. Então, se você tem o pecado, você tem que confessar. Mas, em vez de confessar, a sua auto-imunidade espiritual te impede de confessar esse pecado. E, de última forma, é isso que o orgulho faz para a gente. Ele nos cega não somente para a gente, mas para todo outro pecado que está tucado em os recessos de nossos corpos. Ele nos cega não somente para o orgulho, mas para todos os pecados que acontecem em virtude dele. O orgulho te faz detestar a correção e a desaprovação. Ele esconde o pecado de você. Ele justifica o seu próprio pecado. Ele dá desculpas para o seu próprio pecado. E ele te deixa longe de arrepender-se de seus pecados. Ele faz você pensar que você está muito bem espiritualmente. Quando, na verdade, você está em câncer terminal, necessitando do grande médico que vai te salvar. Quando uma pessoa morre como resultado de contração da AIDS, eles não morrem de AIDS. Eles morrem das complicações que a AIDS traz. Pneumonia, tuberculose, meningite. Graças a Deus que hoje nós já temos medicação que pode curar essas pessoas com esse tipo de doenças. Eu gostaria que o Heitor lesse aqui uma passagem do Richard Baxter, quando ele fala sobre esse terrível pecado do orgulho. O orgulho é uma raiz muito profunda e ela te impede de ver o pecado. Mesmo assim, para que esse pecado possa ser morto na raiz, esse pecado deve ser relacionado com outros. Ele te impede de descobrir os seus próprios pecados. Na verdade, não vai permitir que o pecador veja que o seu orgulho seja reprovado por outras pessoas. E nem vai permitir que eles confessem os seus próprios pecados, porque eles não veem os seus próprios pecados. Mesmo quando ele reconhece que todas as evidências do orgulho nas outras pessoas, ele não vai ver isso em si mesmo. Quando ele em si mesmo vê a desaprovação, ele sabe que esse é um pequeno sinal do orgulho. Mas pensa que os outros estão tendo orgulho também sobre ele, ainda que ele não saiba que ele tem esse tipo de orgulho. Se você procurar a cura para esse tipo de pecado e para outros tipos de pecado ainda, você vai estar começando a tratar esse pecado na sua vida. Quando você, na verdade, deveria deixar o orgulho de lado, receber a reprovação, receber a disciplina, mas ainda assim, você pode não perceber que isso é orgulho. Essa parte da natureza humana caída é muito venenosa. Então, na verdade, nós estamos falando de uma coisa mortal aqui. Vamos olhar agora um outro tipo de manifestação que acontece nos casamentos, nos relacionamentos individuais que nos impedem de resolver conflitos. Quando você coloca a culpa em outra pessoa e você, então, não consegue ver a culpa em você mesmo. É isso que acontece primeiramente nos relacionamentos. O orgulho nos tenta a ser pessoas que não são possíveis de se educar. Se eu perguntasse para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus parentes, se você é uma pessoa muito fácil de se relacionar, o que eles diriam para você? A característica de uma pessoa orgulhosa é que ela não é uma pessoa fácil de ensinar a seus próprios olhos. Então, não só nos tenta a ser não-teachable, mas também nos tenta a nos loathe a reprovação e a corrigção. Mas além de nos deixar cegos para serem pessoas não-repreensíveis, também nos deixa cegos para pessoas que não sejam fáceis de serem corrigidas. O fato de que as pessoas nos veem como pecadores pode trazer uma grande vergonha para nós e reconhecermos, então, que somos orgulhosos. Mas uma pessoa orgulhosa, por outro lado, não age dessa maneira. Como eu disse para a minha mulher, já pelo menos por duas vezes, você sabia que eu era um pecador quando casou comigo. Se você quisesse casar com uma pessoa que não fosse pecadora, que não casasse comigo. Então, na verdade, eu não posso fazer esse tipo de brincadeira, porque todos nós sabemos que nós somos pecadores, e isso não é desculpa para os nossos erros. Nós, na verdade, podemos fazer um escudo para nós se nós colocamos algumas ideias muito inteligentes para poder proteger a nós mesmos. É quase impossível para uma pessoa orgulhosa ela se humilhar ao ponto de entender que ela está fazendo alguma coisa errada. Talvez ele esteja procurando a honra que ele está buscando. Ele não entende a dinâmica de Provérbios 15 e 13. Antes da honra vem a humildade. Veja os adjetivos, então, que Salomão usa para descrever pessoas que são orgulhosas e não aceitam a repreensão. Dessa forma, então, o Senhor é longânimo e o tolo, ele despreza a sabedoria e a instrução. Não repreenda o tolo e ele não deixará de ser assim. Repreenda o sábio e ele vai te amar. Provérbios 9 e 8 e Provérbios 15 e 2. Então, a tradução é em inglês, não em português? Oh, eu pensei que nós traduzíamos. Eu me desculpe, eu pensei que vocês estavam lendo o slide em português. Ok, bem, bem, isso é bom para saber. Bom saber. Ok. Ele diz em Provérbios 12 e 1, Proverbios 12 e 1 diz, Aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a reprovação é estúpido. Proverbios 10 e 17 diz, Aquele que está no caminho da vida ama a instrução, mas aquele que esquece a reprovação se afasta dela. A pessoa orgulhosa, ela se torna, então, impaciente ou muito irada quando ela é contradita em um discurso, em um diálogo, especialmente quando é um diálogo público. Ao invés de ser grato pelo conselho, pela repreensão que ela está recebendo, nosso orgulho tenta nos desprezar a correção e a pessoa que está nos corrigindo. Não é da forma que Provérbios 25 e 12 diz, que aquele que ouve a disciplina o ama, e é como uma joia para ele. A pessoa orgulhosa quer ver a reprovação como algo que irá marar a sua aparência. Porque ele nos mostra como nós somos vivos. Então, como o homem que é refinado pelo ouro e pela prata, assim é o amigo que repreende o outro. A contradição, então, não deveria ser pública, como se alguém estivesse colocando sal nas nossas feridas. Talvez precisamos realmente de algum remédio. Humildade, por outro lado, nos mostra que os efeitos do pecado na nossa mente, não mostra tudo ainda que a gente tem que saber. não é possível de mostrar tudo aquilo que nós estamos perdendo. Aquilo que estamos julgando erradamente. Estamos sendo mal entendidos. E que estamos sendo mal interpretados. Mais do que isso, temos que reconhecer que a humildade é possível de ser ganha para todas as pessoas. Que o Senhor deu essa capacidade de humildade para as pessoas. As pessoas todas podem ter esse tipo. He didn't give every bit of wisdom to any one person. Essa sabedoria está disponível para todas as pessoas. It recognizes that God has blessed others with gifts and abilities and information from which it may learn. How about this one? Que tal essa aqui? This one's a dead giveaway too. Essa aqui é muito boa também. Oversensitivity to correction. Alta sensitividade para a correção. Pride causes us to overreact to criticism. O orgulho nos faz reagir de uma forma abundante sobre a crítica. To feel a pinprick like we've been stabbed in the shoulder. Como se fosse um punhal entrando no seu ombro. Being easily offended over a reproof. Especially if the reproof is given in jest. Ser facilmente repreendido no meio das outras não é digerido de uma forma fácil para quem é orgulhoso. É um sinal muito claro de que nós fizemos da nossa reputação um ídolo em nosso coração. Mesmo aquelas críticas construtivas não são reconhecidas por pessoas que têm esse tipo de orgulho na sua reputação. Ao invés de tomar essa oportunidade como oportunidade de crescimento. ou tomar essa oportunidade como uma demonstração de amor pela pessoa que está te corrigindo. Again, Richard Baxter uma vez mais, o Richard Baxter, ele diz O orgulho causa aos homens o horror pela reprovação. Os orgulhosos são presunçosos em achar falhas nas outras pessoas. mas não ama aquele que está corrigindo a essa pessoa. Apesar de que é um mandamento que Deus nos dá para repreendermos os outros com amor em Levítico 19, 17. Então, vamos lá e traduzirmos, porque é em inglês. O Proverbio 19, 17 diz Você deve amar o seu próximo, mas não deve encorrer no mesmo pecado dele. Essas são ordens que Deus nos deu que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros como cristãos. Apesar de que a outra pessoa pode virar a ser uma inimiga sua, você deve confrontar a pessoa orgulhosa com os seus próprios pecados. Você já perdeu algum amigo que você foi confrontá-lo por conta do seu pecado e ele simplesmente passou a te desprezar? Eu já. É realmente uma falta de vontade e uma falta de demonstração de obediência você deixar de demonstrar submissão e arrependimento. Então, quando você deixa de ofertar perdão para aquela pessoa que te pede perdão é uma grande manifestação do seu orgulho. A nossa orgulha não é tão simples. Eu repito, como Jesus disse, deveria ser suficiente em Lucas 17, 3. tem que ser de coração e não simplesmente uma frase dizendo, eu te perdoo. Mas tem que ser uma grande prova de arrependimento. Agora, se você não entendeu ainda a grande conexão que há entre o orgulho e a falta de perdão, imagine pedir o perdão imagine pedir o perdão para alguém que responde da seguinte maneira. Eu não estou muito inclinado a dar o meu perdão para pessoas como você. Você não ofendeu qualquer pessoa, você ofendeu a mim. Eles até podem perdoar você, mas eu não. Eu não dou meu perdão para qualquer pessoa como você. Simplesmente por conta de suas palavras. Você está fazendo propiciação pela minha raiva, pela minha ira. Você está merecendo ela. É claro que quando ele está olhando pelo perdão da outra pessoa, a pessoa orgulhosa não está vendo os pequenos detalhes de erros que ela tem em si própria. Uma pessoa humilde, por outro lado, ela vai entender que Cristo já perdoou os seus pecados na cruz. Então, ela deve perdoar o seu irmão da mesma forma. E ele entende, então, que qualquer ofensa ele deve perdoar também. E esse perdão que ele vai dar a outra pessoa é infinitamente menor do que o tamanho do perdão que ele recebeu por Deus em Cristo. Uma pessoa humilde sempre dá o perdão para aquelas pessoas que o pedem. É claro que isso não é uma afirmação geral, que a pessoa tem que demonstrar arrependimento. Mas a pessoa humilde, ela vai buscar que essa pessoa mostre o arrependimento e com as suas palavras e suas ações demonstre a sua necessidade de perdão. A dificuldade de ser agradável às outras pessoas. As pessoas que são orgulhosas geralmente têm altas expectativas de si próprias. Eles gostam de levantar o tarrafo muito alto, colocando todo mundo na mesma régua que ele. E às vezes eles colocam o padrão em um nível tão alto que nem eles podem atingir. Mas eles requerem esse nível de perfeição de outras pessoas. Eles pedem uma coisa que jamais estará dentro das suas próprias expectativas. Algumas palavras. Algumas inflexões ou expressões faciais. Algumas gestos ou atitudes. Algumas omissões ou algo que você deixou de falar vai desagradá-lo. O Baxter novamente diz o seguinte. Com humildade, de forma piedosa, homens humildes devem amplificar os seus pecados sobre a luz da gratidão do perdão que receberam de Cristo. Portanto, o homem orgulhoso amplifica todos os pequenos erros que foram cometidos contra ele. E cada omissão ou negligência sobre ele por causa da autoestima que ele tem de si próprio. Então, o que é humildade? Humildade é estimar a nós mesmos de forma sóbria. De acordo com a condição e a proporção que Deus nos deu. Em Romanos capítulo 12, Paulo diz o seguinte. Pela graça que foi me dada, eu digo para cada um que jamais pense além do que você tem para você mesmo. Mas pense de forma sóbria. De acordo com a fé que deu a cada um. Você tem uma mente sóbria para você mesmo? Você sabe que as suas forças, as suas habilidades foram dadas para você como um talento para ser desenvolvido no reino de Deus? E você sabe as suas fraquezas? E você ainda batalha contra esses seus pecados? Ter uma mente sadia sobre os dons e talentos e as forças que deu para você e entender dessa forma não é necessariamente ter uma mente orgulhosa. Então, como eu já mencionei, se você não fizer isso, você não estará sendo um grande mordomo dos dons e talentos que Deus te concedeu. E também, não é agir com orgulho se você ficar feliz e se deleitar nesses dons e talentos que Deus deu para você. O provérbio 18, 20 diz que o homem sábio vai estar satisfeito com o produto dos seus próprios lábios. Está tudo bem se você reconhecer que você fez um bom trabalho e você dizer, Deus, muito obrigado. porque eu fiz um bom trabalho. Então, a humilidade é consciente de suas próprias bênçãos, mas também é consciente do fato de que toda bênção vem de Deus. Então, aquele que entende que todas as bênçãos vêm de Deus é uma pessoa feliz e satisfeita. O que você tem que não tenha recebido, como diz Paulo? E a resposta é? Nada. Se você recebeu, por que você se orgulha como se não tivesse recebido? Você tem que tomar cuidado para que você não pegue esses dons e talentos e promova o seu próprio reino, e não o reino de Deus, com os talentos que Ele deu a você. Filipenses 2, 5 diz que façam tudo com humildade e cada um considerem os outros superiores a si mesmo. Reconhecer os outros superiores a si mesmo é uma grande forma de resolver conflitos. Isso dá disposição a que as pessoas concordem com você e que você concordem também com as pessoas em um conflito. Talvez não seja tudo, mas concordar já é o primeiro passo para que vocês possam começar a resolver um conflito. Agora, considerar os outros superiores a si mesmo é considerar também as suas opiniões. Senhores, eu falo aos maridos agora que vocês tomem cuidado para que vocês não desprezem a opinião de suas esposas. Está tudo bem, eu sei, certo? Sua esposa geralmente pensa do mesmo modo que as outras esposas também pensam. No fim do dia, o que vale é a minha opinião mesmo. Eu tenho muitas opiniões. Eu tenho muitas ideias. E você rejeita as minhas ideias e opiniões. Como é que você pode dizer que me ama se você rejeita as minhas ideias e as minhas opiniões como centro? Então, eu não quero dizer que você tem que sempre concordar ou sempre dizer que a pessoa está certa. Mas vamos tratá-lo de uma forma igual. A opinião dela, ainda que não seja válida de uma forma geral, vai ser válida naquela conversação. Você deve tomar em consideração aquela resposta. Então, a humilidade está percebendo que Deus, e a certa forma, outras pessoas, são responsáveis pelas atividades em nossas vidas. Então, entender a resolução de conflitos, entender as pessoas superiores aos outros, é entender também que Deus foi quem nos deu essas qualidades. Every good gift and every perfect gift comes from above, from the Father of Lights, with whom there is no variableness, neither shadow of turning. Todos os dons e talentos foram dados pelos Pais dos Céus, em quem não há sombras de nenhuma variação de mudança. Tive que memorizar a Bíblia. Tudo bem. Tudo bem. O que você quer tomar crédito por? Sua saúde pessoal? O que você leva mais em consideração na sua vida? Sua saúde pessoal? Sua beleza? Seus dons espirituais? Sua sabedoria? A honra pela sua vocação? A honra pela sua vocação? Your athletic ability, your artistic ability? Sua vocação atlética ou artística? Your verbal prowess? Seus orgulhos verbais? You can speak Portuguese fluently in at least six other languages. Você pode falar português e outras seis línguas? Think faster than everybody around you. Pensar muito mais rápido que todos ao seu redor. Your musical ability, your intellectual ability? Suas habilidades musicais, intelectuais? Financial ability? Suas habilidades financeiras? Your family heritage? Sua herança de família? Your position in the community? Sua posição na comunidade? Your position at work? Sua posição no trabalho? Your Bible knowledge? Seu conhecimento bíblico? Your managerial skills? Suas habilidades de gerência? Here's one. Your good reputation? Aqui está uma boa. Sua boa reputação? Your spiritual accomplishments? Seus objetivos espirituais, a locação da sua casa, o seu endereço? The appearance of your home? E aqui está muito bom. The accomplishments of your children? O que você fez? A sua educação para com seus filhos? As suas posseções? Again, where did you get these things from? Uma vez mais, de onde vêm todas essas bênçãos? God has given them to you, right? Deus deu todas para vocês, não foi isso? Então, deixa eu fazer algumas perguntas sobre o último conflito que vocês têm. Para a glória de quem você está batalhando? Até que ponto você está trabalhando e tentando melhorar as suas habilidades na comunicação, na sua lógica, o seu conhecimento das escrituras, para o propósito e o conhecimento do seu próximo ou para trazer glória para Deus? Eu tenho descendência italiana e eu costumo falar com as mãos. Eu estou meio preso aqui, então vou tentar trabalhar com as mãos agora um pouquinho. Será que um pouquinho de humildade sobre aquilo que Deus deu para você não vai te ajudar a melhorar nas suas resoluções de conflito? Algumas vezes, quando estamos em conflito, nós perdemos a visão de que o fato de defender a nossa reputação não é a coisa mais importante. Pense sobre o seu último conflito. Is that what you were thinking? É isso que eu estou pensando? A minha reputação é a mais importante para mim. Glorificar a Deus. Telling the truth. Edificar os outros. Finding a bíblica resolução para o conflito com a mínima quantidade de sin e a menor tempo de tempo deveria ser a sua busca para glorificar a Deus e não danificar as outras pessoas. Não as pessoas boas, mas as pessoas ruins. Ainda assim, você não deve procurar segurar e melhorar a sua reputação. Porque as pessoas que são orgulhosas, elas acham que as outras não recebem o mesmo tipo de bênção. E elas são ingratas, então, pelas bênçãos que recebem. E atitudes de ingratidão, geralmente, são mais demonstradas com pessoas que têm grande autoridade. Pode ser muito provocativo para alguém, uma pessoa que está em uma posição muito alta, ter esse tipo de orgulho. Então, uma vez mais, em Filipenses 2, 5. Não faça tudo para a sua própria glória, mas faça tudo. Considerando os outros mais importantes do que nós para podermos resolver, então, esses conflitos. Então, as pessoas vão considerar muito mais, então, as nossas propostas do que irão tentar resistir às nossas propostas. Então, vamos ver como é que deixar o orgulho de lado e a autoestima nos ajuda a resolver conflitos com outras pessoas. Agora, again, think about the last conflict you had, or maybe the worst conflict that you've had in the last two or three weeks. Okay? Keep that in mind. Então, pense aí no último conflito que você teve nas últimas três semanas. Deixe esse conflito claro aí na sua mente. Se você realmente estava pensando mais em defender a sua própria reputação do que glorificar a Deus nesse conflito. Esse desejo, então, de defender a si próprio, talvez te tente a te responder de uma forma muito dura. A colocar a culpa em alguém ou alguma coisa. Para justificar o seu pecado da ira. Quando você pensa que está correto e você é reprovado, então. A Bíblia fala que nós devemos ter um bom nome perante a comunidade. É muito bom nós buscarmos essa boa reputação, um bom nome. Então, nós devemos realmente repudiar as falsas acusações contra nós. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo. Mas nós temos que ter uma boa reputação, não para que nós possamos glorificar o nosso próprio reino, mas possamos glorificar a Cristo. Então, desejos egoístas costumam exaltar a nossa própria glória e minimizar os nossos erros. Talvez isso produza em nós uma atitude sensorial muito sensitiva às críticas, sobre as acusações, os julgamentos e as atitudes de outras pessoas contra nós. Isso acontece muito nas pessoas que têm grande posição de autoridade. Esse tipo de diálogo de pessoas orgulhosas, eles tentam essas pessoas a colocar nos seus diálogos palavras que vão exaltar as suas conquistas, coisas que elas fizeram, habilidades que elas têm, a exaltar a si mesmas. Nos tenta às vezes a concordar com a outra pessoa somente por concordar e para que você pareça agradável a ela. Nos tenta a dizer sim quando, na verdade, deveríamos dizer não. Nos tenta ser pessoas, então, indecisas, que não nos concentramos no ponto principal do problema, mas tentamos dar várias formas somente para agradar aquela pessoa com a qual estamos tendo conflito. Nos leva a falar mais do que quando devíamos ouvir e nos leva a dar mais ordens como da verdade deveríamos obedecer. Nos leva a ser impacientes e muito bravos quando nós somos contraditórios. Talvez nos leva a deixar de lado o conhecimento bíblico que temos somente para exaltar a nossa própria glória. Nós vamos falar sobre os próximos tópicos depois do intervalo. Nós temos três minutos ainda, mas alguém tem alguma questão, alguma pergunta sobre isso que falamos até agora? Tem muito mais do que isso que eu falei no livro do que eu possa cobrir aqui, mas eu quis apenas dar um gostinho para vocês das consequências de ser uma pessoa orgulhosa e de ser uma pessoa humilde. Então, se vocês têm alguma pergunta aqui, ou se os familiares têm alguma outra pergunta de pessoas que vocês já viram na internet, que ouviram essa palestra em São Paulo, podem fazer a mesma pergunta, não tem problema. Ok, does anybody have a question that I can clarify or apply for you? Pode levantar a mão se quiser. Let me make one more point. How many pastors and elders do we have in the room tonight? Can I see your hand, please? If you're a pastor and elder, would you raise your hand? Pastores e presbíteros, levantem as mãos, por favor. Ok, now, this should, thank you, this should go without saying, but if you can teach these qualities to the people in your church, you will drastically reduce the kind of conflicts that you have, drastically reduce the amount of counseling you'll have to do with people in which you'll want to eliminate everything. But it's really important, because if you don't have these four things going on, like I said, you're going to have conflicts. So, anyway, keep that in mind as we take our break. Se vocês puderem ensinar essas qualidades na igreja de vocês, vocês vão diminuir drasticamente os conflitos entre os membros de suas igrejas. E, consequentemente, vão diminuir muito mais o tempo de aconselhamento em gabinete, deixando mais tempo para estudarem a palavra ainda. Então, a gente vai agora para um pequeno intervalo, a gente se encontra daqui a pouco. A gente vai agora para um pequeno intervalo, a gente vai agora para um pequeno intervalo.